Vivo raro, você se cansa por ti Tudo que eu falo, eu nunca sinto por ti Nunca em minha vida conheci uma mulher assim Uma pequena manina você me deixou ruir Você é vida demais Você é tudo o que eu quero Você é vida demais Você é tudo o que eu quero Da forma de andar uma nina me deixa louco A maneira de rir e falar um menino novo Eu juro faz o seu jamais Que tão coisa linda Não paro de pensar em ti nem canso de falar Você é vida demais Você é tudo o que eu quero Você é vida demais Você é tudo o que eu quero Eu juro faz o seu jamais Você é jornada enfim Você é vida demais Você é vida demais Você é vida demais Você é vida demais